Aê, esse daí é o canal hit do Sucs O canal número um do Mandelão Tá nova? Tá nova? Mais, 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 mais Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulherada Caralho, aqui na tripa 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 Toma, 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 esprega, esprega Toma, fica na xereca Toma, 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 toma Então fica de joelho e mostra sua habilidade Chupa, chupa, chupa Puga, puga, puga Puga, 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 puga Essa ae DJ Pablo RB, dando tiro na concorrência Dá um tiro na concorrência